159, uma bicicleta do tipo mountain bike tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens que combinadas entre si determinam 18 marchas, que seria o número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catraca, é assim que são calculadas as marchas de bicicletas bem, ele explicou e agora ele começa aí, o número de dentes das engrenagens das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listadas no quadro abaixo, então aí ele deu o número de dentes que a coroa tem e o número de dentes que a catraca tem aí na primeira tabela, e aí ele continua, sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca e aí ele pergunta aí, durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível, escolhendo para isso uma das seguintes combinações das engrenagens coroa vezes catraca, que ele aparece aí e ele quer saber qual é a combinação que ele vai escolher aí para o passeio, tá? então vamos lá vamos lá, então ele vai fazer vou fazer aqui para baixo ele tem cinco combinações aí para esse passeio, né? lembrando, né? aqui é coroa e catraca então a primeira é coroa, segunda é catraca coroa, catraca, tá? então eu vou ter que fazer o cálculo para cada um desses, tá? ele quer as voltas, né? então quanto menor o número de voltas mais devagar ele vai então a gente tem que analisar os dados e ver qual é o mais devagar, tá? então vamos lá então eu vou chamar de V1, V2, V3, V4, V5 que são referentes aí às voltas, tá? então quando eu olhar o V1 o que eu vou fazer, né? lembrando, né? que as voltas, elas são calculadas dividindo então vão ser frações em que em cima vai ter, ó a quantidade de dente da coroa embaixo a quantidade de dente da catraca então quando ele fala aí V1 sendo a primeira e a primeira é a primeira da coroa que é o primeiro então a primeira da coroa é 46 embaixo a primeira da catraca a primeira da catraca é 24 e a gente vai ter que fazer esse pensamento para cada um que aparece aqui então vamos listar todos primeiro depois a gente analisa qual é o melhor, né? qual é o mais devagado, no caso, que ele quer então a volta 2 vai ser o quê? primeiro que o primeiro é da coroa então a primeira coroa é 46 sobre o sexto que é o sexto da catraca que é o 14 V3 não vou ficar em cima V3 é o segundo da coroa que é o 36 e o quarto da catraca que é o 18 V4 agora eu vou ficar em cima vou chegar mais pra cá, tá? V4 diz terceiro, terceiro da coroa que é 26 sobre o primeiro da catraca que é 24 e o último e o último V5 que é o terceiro da coroa 26 diminuir um pouco, né? que cabe tudo aí e o sexto da catraca que é o 14, né? estão entendendo o que está acontecendo? eu vou sempre fazendo essa divisão aí e agora eu tenho que analisar dentre esses qual que é o mais devagar ou seja, o que tem aí o menor número de voltas quanto menos voltas a bicicleta dela mais devagar ela vai então o que você pode fazer? você pode fazer essa divisão 46 dividido por 24 46 dividido por 14 36 dividido por 18 e assim vai só que aí você vai perder muito tempo se você fizer todas essas contas você vai perder um pouquinho de tempo então o que eu aconselho? tenta dar uma olhada rápida e comparar comparar porque você comparando você consegue eliminar alguns só de olhar tá? por exemplo quando eu analiso o V4 e o V5 analiso esses dois o numerador é igual nos dois certo? 26 em cima e 26 em cima então basta eu analisar o denominador como eu quero um número menor eu quero que seja voltas menores que seja aí devagar mais devagar para um número ser se eu estou pegando 26 e estou dividindo por 24 e por 14 quanto maior o número que eu divido 26 menor vai ficar essa divisão por exemplo se eu divido 26 por 24 vai ser um número menor do que se eu dividir 26 por 14 porque eu estou pegando um número menor 14 é menor então o resultado da divisão vai ser um número maior então 26 dividido por 24 vai dar um valor e quando eu pegar o 26 dividido por 14 vai dar um número maior certo? vai ser um número maior então aqui como 25 ele é maior vai dar um número de voltas maior eu vou eliminar o V5 porque eu quero sempre voltas menores tá? já eliminei 1 o que eu posso eliminar agora? quando eu analiso esses dois vou fazer o mesmo pensamento quando eu analiso o V1 e o V2 vou fazer o mesmo pensamento como o numerador é igual aquele que tiver o menor denominador vai retornar um número de voltas maior então aqui eu vou analisar eliminar o V2 porque eu estou querendo andar bem devagar o que eu posso fazer agora? analisar o V1 e o V4 que é 46 sobre 24 e o V4 que é 26 sobre 24 nota que aqui o denominador são iguais certo? então aquele que me retornar um numerador menor vai me dar um número menor de voltas nesse caso aqui o 26 é menor que o 46 então o V1 aqui eu vou eliminar porque ele vai dar um número maior então quem que sobrou agora? 23 e 24 e 23 e 24 o que eu posso fazer? posso fazer a divisão agora só sobrar aqui o V3 que é 36 sobre 18 e o V4 que é 26 sobre 24 36 por 18 é uma conta exata que vai dar 2 e 26 dividido por 24 é um número menor do que 2 porque para aqui dar 2 teria que ser 48 dividido por 24 certo? para dar 2 como 26 é menor que o 48 então aqui vai dar um número menor do que 2 posso até escrever assim menor do que 2 então por eliminação tira aqui o 23 a combinação 4 vai dar um número de voltas menor então letra D de dado para dar um número e de volta Tchau.